Você viu que a Nubank agora anunciou a conta pra pessoa JURÍDICA? Isso mesmo! Nubank IPJ! Se você é um autônomo empreendedor individual, vai ser uma baita de uma mão na roda, né não? Ou não? Como que essa tal Nubank IPJ se comporta frente às outras contas digitais pra empresas que já existem? Será que vai ser melhor ou pior do que NeonPJ, Banco Winter, Conta Digital PJ? Será que vai dar certo esse negócio de Nubank pra empresas, meu caro amigo? Opa, bão demais da conta! E falando em conta, eu sei que você adora conta digital e todas as dicas pra rechear o seu bolso, né não? Então fica o meu convite pessoal pra você se inscrever aqui no canal, e liga o sininho também pra não perder nenhuma oportunidade de economizar. Venha você também ser mais um DINHEIRUDO aqui da nossa família, vem! Nubank PJ, quem diria, hein? Vamos ver o que a gente já pode esperar dela, e lá no final do vídeo eu vou mostrar pra você outras duas contas digitais pra empresas, e você aí compara qual é a melhor solução pra você e sua empresa também. O que a gente já pode dizer é que quando você escolhe qualquer uma dessas contas digitais para a sua empresa, já é certo que você vai economizar uma bela de uma graninha, começando pela mensalidade que NONO existe pra nenhuma dessas contas digitais PJ que a gente vai ver aqui. Mas aguenta aí que já já a gente fala disso pra você! Depois de MUITOS pedidos, finalmente a gente vai ver o roxinho empresarial, olha aí que beleza! O Nubank disse que foram mais de 800 mil e-mails pedindo a tal conta PJ. E eu não sei o que é pior, quem leu todos esses e-mails, ou quem teve que contar ali e chegou na conclusão, são 800 mil e um e-mail. Então, o que a Nubank já anunciou, e o que a gente pode esperar do roxinho para empresas? A Nubank PJ vai ser um fiote da Nubank PF. Ou seja, a gente pode esperar os mesmos recursos, com a falta deles, que já existem na Nuconta. As taxas também seriam em tese igualzinhas, sem custos pra abrir a conta, boletos, pagamentos, transferências por TED, só os limites desses serviços que a gente ainda vai descobrir. Será que vai ser o mesmo da PF? Porque a PF tem limites sim, 15 boletos, não tá ligado nenhuma, é essa lenda aí. Na Nuconta PJ, também continuaríamos tendo a famigerada taxa de saque do Nubank, atualmente em R$6,50. Se a empresa cobra da gente como pessoa física, acho que é bem certo a gente contar que vai cobrar na PJ também. O Nubank disse que não ganha nada com essa taxa, só pra gente lembrar de novo da história. No começo, não dá pra esperar ali exatamente uma Nuconta, só que PJ não. Quer um exemplo? Por exemplo, o cartão de débito foi anunciado na PJ, só que lá pro fim do ano, e o cartão de crédito Nubank pra PJ, a gente nem ouviu falar desse sujeito ainda. Como a gente tá acostumado, os produtos do Nubank são aquele arroz com feijão bem feitinho, caprichado... Não tem ali tantos requintes, tantos recursos, mas o que tem funciona, e funciona belezinha. E quando não funciona, ou se a gente tem alguma dúvida, a gente bate um ligão pro atendimento top dos caras. Eu tenho até um amigo, quando ele tá meio de bobeira assim, ele pega lá o chat e dá umas tecladas com o atendente da Nubank, só pra bater umas ideias com eles. Já viraram até brothers. Então, a conta PJ do Nubank vai ser assim também. Vai passar muito longe de resolver todos os problemas bancários de quem tem um negócio próprio. Mas, em compensação, tudo que a Nubank se propõe a fazer, ela faz e bem feito. E ter um brother no chat pra quando acontecer alguma zica aí, é mais do que uma amizade virtual. É fundamental quando a gente tá falando de ADMINISTRAR uma empresa. Na sua conta pessoa física, se deu alguma zebra, tudo bem. A gente vai meio que empurrando com a barriga. Agora, empresa, meu amigo, seu negócio? Uma das limitações da Nuconta PJ, que a gente já sabe, é o fato do Nubank só aceitar abrir a conta PJ, se você já for cliente na PF. E ainda assim, a sua empresa só pode ter um único sócio, você. Só isso aí já vai dar uma limitada firme nos candidatos a terem a tal Nuconta PJ. Porque se você não é um empreendedor individual ou autônomo, aí já era, pode esquecer. Pelo menos, por enquanto. Agora, tem uma coisa que a Nubank pode fazer muito fácil e que vai ser um DIFERENCIAL nessa história toda. Fácil porque isso já tem na Nuconta e não tem nas demais contas digitais PJ. Tô falando da aplicação automática do dinheiro da sua conta. É só depositar lá e já sai rendendo 100% do CDI, como na Nuconta mesmo ou no RDB da Nubank. A gente já falou desse assunto de RDB do Nubank, só você clicar aqui. Então vamos conferir mesmo se a empresa vai fornecer esses investimentos aí pras empresas também. Tem uma coisa que nenhum banco digital pra PF faz, pelo menos de maneira gratuita, a emissão de boleto com modalidade de cobrança. O que toda conta digital tem é o tal da emissão de boleto de depósito. Você sabe qual a diferença? Imagina que você tem uma academia de ginástica, que precisa ficar emitindo boleto para os puxadores de peso. Se você emite um boleto desses de DEPÓSITO, o que acontece se a pessoa não pagar? Nada. A dívida não vai pro cartório, manja? E se der uma amnésia lá no bombadão, aí você vai ter prejuízo DUPLO, vai ter que imprimir outro boleto pra ele, porque se passa do prazo de vencimento, ele não consegue te pagar. Fica aí uma dica pras contas digitais, implementem o tal boleto de cobrança. Se não der pra fazer de graça, faça pelo menos por preços módigos pra nós, porque NÓS damos valor ao NOSSO DINHEIRO. Então beleza, mas antes da gente ir pro comparativo da Nuconta PJ pra conta digital PJ do Banco Inter e da Neon, deixa eu te pedir uma coisa, deixa aquele like maroto aqui pra incentivar o nosso trabalho por aqui, beleza? Tamo junto! Então tá, nós separamos aqui seis critérios pra gente ver o que cada uma dessas contas oferece pra gente. Custo da mensalidade, disponibilidade dos boletos, transferências pra outras contas, os TEDs, condições pra você sacar o seu dinheiro e também o oferecimento de cartões. A gente vai ver também quais dessas contas digitais permitem você investir a sua grana. Lembrando que essas coisas mudam, tá gente? Não vai você ressuscitar das catacumbas esse vídeo daqui a dois anos não pra dizer que a gente é mal informado não, viu? Se você vem do futuro, conta pra gente aqui o que mudou, que tá todo mundo ansioso pra saber. Ah, e o último detalhe, a Nuconta PJ ainda não foi lançada. Se você quiser ser um dos primeiros a testar o produto, tem que entrar na fila do pão, digo, no cadastro. O link vai estar aqui embaixo pra você na descrição. Os dados que a gente tá colocando aqui da Nubank e PJ foram baseados nas informações existentes até o momento, claro né? Então pode ser que mude, tá bom? Vamos lá! O primeiro e mais importante, custo da mensalidade. Ainda bem que tudo aqui é de graça, então nós não vamos pagar nada. Boletos. Aqui a porca torce o rabo. É esperado que a Nuconta PJ não cobre nada, presta saber qual vai ser o limite. 15 boletos? A Neon PJ cobra R$2,90 pra você emitir um boleto. Já o Banco Inter PJ não cobra pra emissão de boletão, só que tem um limite de 100 por mês. Falando de transferências, todas as contas não cobram tarifas pra transferir dentro da mesma instituição. Já pra outros bancos, é outros 500. Com o Nubank, também esperamos que não cobre taxa de TED. Só que a gente ainda não sabe o limite. A Neon PJ cobra R$3,50 de TED. No Banco Inter PJ, essa taxa não existe, só que também tem um limite de 100 transferências no mês. Falando de dinheiro no bolso, afinal, a gente ainda precisa de uma grana viva ali, infelizmente. Na Nuconta PJ, é bem provável que persista a taxa de R$6,50 pra cada saque que você fizer. A propósito, se você ainda não sabe como sacar dinheiro nas contas digitais, já que não tem nenhuma agência, como você vai sacar? Numa conta digital, você faz saque de dinheiro nos caixas da rede 24 horas, até na minha pacata cidadezinha interiorana tem esse negócio aí. Na Neon PJ, o custo pra você ver a cor da sua graninha é de R$6,90 por saque. Falando agora dos cartões, só isso já é um avanço danado com relação à conta da sua empresa lá nos bancões. Isso porque nenhuma dessas contas digitais aqui cobra pra emitir e enviar um cartão pra você. Não tem anuidade não, é tudo free. Bão demais na conta, né não? Na Nubank, é esperado o cartão de débito até o fim do ano, e só isso foi mencionado. Na Neon PJ também não tem cartão de crédito, ali ao pé da letra. Mas tem uma coisa que é bem legal, que é o cartão virtual. Não chega a ser crédito propriamente, dinheiro que você toma emprestado. Você não sabe que essa é a definição de cartão de crédito. No cartão virtual da Neon, você passa lá no crédito e debita automaticamente da sua conta. De forma que você consegue comprar na internet, Spotify, Netflix, essas coisas aí, sem fatura e sem juros. Chique, né? Já a conta digital PJ do Inter vem com um cartão de débito, mas você também pode solicitar a função de crédito e grátis. Falando em investimentos pra sua conta digital PJ, por que você precisa disso? Imagina que você mantém uma graninha ali, aquela grana que sobra, ou mesmo o seu capital de giro. Se você não conseguir nem repor a inflação, imagina o problemão pro seu dinheiro apanhando lá todos os meses, a sua grana ficar moscando lá na conta. Mas já como funciona isso não? Inflação, CDI? Se você não entende patavina nenhuma de investimentos, tem um guia aqui do canal pra você investir do zero, e sair dessa inércia granística aí. Clica aqui! A gente ainda não tem informações de como vão ser os investimentos na Nuconta PJ. Em tese, a gente teria em breve o mesmo rendimento da própria Nuconta, 100% do CDI, e talvez a Nubank ofereça o RDB lá pra conta PJ. Mas temos que esperar ainda pra trocar. Com a Numa PJ você não consegue investir, já no Banco Inter tem muitas opções de investimento, como CDB, LCI, LCA... Dá até pra deixar a grana da empresa no CDB de liquidez diária. Então, se tiver algum aperto de calo aí, se o saldo da sua conta não segurar a barra da empresa, você pode solicitar o resgate diariamente, o seu dinheiro não vai ficar travado lá investido, não. É meu amigo, ansioso aí pelo Nubank pra pessoa jurídica, a tão pedida Nuconta PJ? Você usaria essa conta na sua empresa, ou prefere a Neon PJ ou a conta Pessoa Jurídica lá do Banco Inter? Você conhece ou usa alguma outra conta digital bem legal pra compartilhar aqui com a gente? Então conta pra nós aqui nos comentários! Um abraço pra você, cuide muito bem do seu dinheiro e do dinheiro da sua empresa também! Tchau!